Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa que é pré-requisito para ser ministro desse governo. Manjar de porcaria nenhuma. Quer ser ministro da saúde e manja de saúde? Não pode. Dar educação e manja de educação? Também não pode. Quer ser ministro da justiça e até manja de como interferir no processo legal, mas se recusa? Não pode. Primeira coisa que a gente vai fazer é untar uma forma com óleo. Por quê? Senão o manjar vai grudar nela e aí é igual o centrão grudando do governo. Não desgruda mais. A gente vai usar um litro de leite, mas por enquanto coloca só 3 quartos na panela. O resto deixa ali de lado esperando, igual vice-presidente. Daqui a pouco a gente usa. 400 ml de leite de coco, que é o conteúdo de duas garrafinhas dessas que vende no mercado. Esse coco aqui não tem assento, tá? O que tem assento é aquele que fica na bolsa de colostomia, em alguns pacientes vaza pela boca. Não é o caso desse. Esse é fruto do coqueiro, não tem assento. Uma lata de leite condensado. Que é tipo as besteiras que os ministros falam, né? Já não vai manjar de porcaria nenhuma, vamos pelo menos dar um saborzinho. Vamos misturar tudo com o batedor de arame e ligar no fogo alto até começar a ferver. Agora a gente pega aquele leite que ficou lá descansando na vice-presidência e vamos dissolver uma xícara de amido de milho, também conhecido como maisena. Amido de milho é tipo o que restou da democracia brasileira. Quando a gente dissolver no vice-presidente, não sobra mais nada. Começou a ferver, a gente abaixa o fogo e vai aos poucos misturando aquele amido de milho dissolvido no leite. Agora a gente vai mexendo até dar o ponto. Qual é o ponto? Quando você tira o batedor assim, ó, e o líquido ainda tá afundando, igual o Brasil, ainda não tá no ponto. Quando você tira o batedor e ele para de afundar, ó, diferentemente do Brasil, aí tá no ponto. A gente pode desligar e colocar naquela forma que a gente untou. Agora tem uma dica importante. Se você colocar desse jeito na geladeira, essa parte de cima, que depois que a gente virar vai ser a parte de baixo, vai formar aquela película, sabe? Que quando você come fica aquela textura ruim na boca. E se você for fazer, por exemplo, pra um almoço de família, de indigesto já basta aquele seu tio que defende miliciano. Pra evitar que isso aconteça, a gente coloca um plástico filme, ó, enquanto ele tá quente mesmo, encostando no manjar de porcaria nenhuma. Quando ele amornar, coloca na geladeira três horinhas pelo menos, aí a gente tira esse plástico e vira. Enquanto tá lá na geladeira, eu queria agradecer a seguidora que deu essa dica do manjar de porcaria nenhuma. Ela não quer ser identificada igual o presidente quando faz o exame de coronavírus, só que ela não mandou um pseudônimo também. Só quero dizer que ela mora em Lisboa. Inclusive, eu queria agradecer que nesse último vídeo eu recebi mensagem de gente da Itália, Espanha, Noruega, Irlanda. E quero dizer que assim que o mundo reabrir suas fronteiras, eu vou fazer um mochilão pela Europa e vou ficar de graça na casa de vocês. Obrigado. Pelo menos três horas depois, a gente tira da geladeira. Agora é a hora preferida de bolsonarista no WhatsApp. Desinformar. A hora de desinformar é tipo a sua avaliação como ministro. Se ficar inteiro, tá bom. Se despedaçar, tá ótimo. Tá excelente. Atenção, vamos lá, vamos ver... Fiquei triste, eu seria um ministro bom, não um ministro excelente. E agora, faz uma cauda? Depende. Se você quer ser ministro, tem que deixar desse jeito, porque é um manjar de porcaria nenhuma. Eu vou fazer uma cauda de caramelo, que é super rápida de fazer, é só água e açúcar, mais rápida do que a passagem do Dr. Coveiro pelo Ministério da Saúde. Mas isso automaticamente me desqualifica de ser ministro, porque eu perco o pré-requisito, que é manjar de porcaria nenhuma. Agora a gente cobre com a cauda. E está pronta a sobremesa, que é pré-requisito para ser ministro desse governo. Manjar de porcaria nenhuma. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, me siga nas redes. Se você não gostou, me troca por alguém do Centrão.